Sapateia, mulher feia, dança, mulher bonita Quem gosta de moda, de viola, encada, solta a voz e grita! O meu primeiro pagode, uma bomba que explodiu Foi o pagode em Brasília que até hoje não caiu Nasceu no som da viola, está no som do padeiro Lá na casa do hipop, fala o pagode primeiro Nasceu em três corações, aquele que é o rei da bola Rei com pagode, nasceu no braço dessa viola Meu pagode é um rochedo, é pedreira que não rola Quem diz que o pagode cai, tá doente da cachola Querendo tirar a pinta que tem na velha da bola O pagode verdadeiro tem que ter som de viola Nasceu em três corações, aquele que é o rei da bola Rei do pagode, nasceu no braço dessa viola Meu pagode está tinindo no salão e no terreiro Tá na boca do caboclo, tá no pé do batuqueiro Eu já tô desconfiado, eu já tô desconfiado Carnaval é quatro dias, meu pagode é o ano inteiro Nasceu em três corações, aquele que é o rei da bola Rei do pagode, nasceu no braço dessa viola Eu já tô desconfiado, eu já tô desconfiado 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 Eu já tô desconfiado, eu já tô desconfiado